Você tem algum arrependimento do pânico, Boninha, de matéria? Não, mas tá bem mulher, tá bem mulher. Não, mas não tem mais o que falar. Já falou o que de mulher? Não, eu queria saber de... Você queria saber da Ariadna, que você falou, podemos falar da Ariadna? Eu falo, da Ariadna, mas a Ariadna não é mulher. Eu não queria perder. É mulher. Claro que é mulher. É mulher, tá bom. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou contar a história, os caras falam, mas por que da Ariadna? O porquê da Ariadna? Teve uma matéria que eu fui gravar que botaram eu pra zoar o vesgo. Aquela época da luta e tal, e aí eu fui até o Rio de Janeiro, não vale a pena falar o que era a matéria, que era uma puta coisa sem graça. Ele fez a matéria ficar bem bosta também, que ele não fez a reação que normalmente a gente achou que teria. Ele ficou putinho e tal, eu fiz bate e volta pro Rio de Carro só pra gravar essa bosta. E aí a noite ele foi numa festa, e eu acho que a Ariadna tinha acabado de fazer Big Brother, algum caralho, que eu não sei. Ela era muito famosa na época. E aí ele chegou pra ela e falou o seguinte, eu vou falar pra você, não sei o que lá do bolinho, você manda um beijo e fala que tá com saudade. Foi isso que aconteceu da Ariadna. Ah, e você pegou pilha e pronto, a pilha pega sim, brother. Eu sei, eu aprendi isso com o tempo, mas eu peguei pilha. É, pegou pilha. Mas todo mundo acha... Já era, já era. Eu nunca nem falei com ela. Ah, mas era muito engraçado aquilo. Eu sei, porque eu ficava puto de verdade. E eu gosto muito também do pequenininho, cara. Era igual eu com o... Não, me amarra no pequenininho. Porque eu tinha um bode mortal, o outro lá, o Bunda Gorda. Sim. Eu tinha ódio do fundo do meu coração. Mas ele é bonzinho. Casa com ele, leva ele pra tua casa. Eu tinha um ódio mortal, cara. Oi, baliga. Puta chato. Não, mas eu não tinha ódio. O Eric, o Eric e o Ricardo. Não, eu tinha um puta bode. Eu não tinha ódio da Ariadna. Eu tinha um puta bode. Não, ele é bonzinho. Não, então, eu não tinha ódio, porque ela não tem nada a ver. Os caras que iam lá chamar ela. Dava pilha pra ela. Dava o cachê pra ela e ela fazia a gravação. Sim, sim, sim. Só que eu tava, às vezes, na gravação, não sei o que lá, preocupado com um milhão de coisa e chega ela. E ficava os caras na rua. Os caras acham até hoje que eu peguei. É, a galera tinha muita pilha. É, acho só. Tem certeza. E aonde você ia? Tá explicado aqui, pronto. Tá explicado. A verdade é essa. E onde você ia? A bolinha. Viada. Ia direto, cara. Em todo lugar. Cara, eu tenho um vídeo maravilhoso que o Bola... Maravilhoso assim. Na época, eu fiquei chateado, eu vou explicar por quê. O Bola tá no Paquembu, num jogo do... A despedida do Marcos. Foi. E a arquibancada inteira começou com o Bola em Afinado. Inteira. E o meu pai tava nessa arquibancada. Imagina o estádio, mano. Eu não falava com o meu pai. Eu nunca vi o Paquembu tão cheio, cara. A despedida do Marcão. Então. E o meu pai... O moleque, desculpa. Ai, eu tô de criança, Bola. Eu quero o meu nome no estádio. Meu sonho. Não, eu nunca tive sonho de ser famoso. Eu tô quieto, cara. Eu tô de costas, assim, bicho. Começou o Bola. É, eu tenho um vídeo aqui, é sensacional. Mas é muito alto. Quer mandar pro Rafa? Manda aqui. Eu falei, caralho, não consigo, cara. Meu celular tá quebrado. Eu vou arrumar. Eu falei, caralho, o que é isso, cara? E nego xingando. E depois eu fiquei sabendo que o meu pai não falava um tempão com ele nessa época. E ele tava no estádio. Eu falei, puta, o orgulho que ele deve ter ficado. Ficou... Ficou orgulhosão. Então, a história da Ariadna é exatamente essa. Foi o vesgo que fez isso. Ele armou pra ela falar um negócio. Pra ela falar, eu peguei pilha. Do mesmo jeito que... Pegou a pilha braba. Do mesmo jeito que quando fizeram bolinha viado e me chamaram de argentino, eu peguei pilha, porque eu não sou argentino. Eu sou um cara das antigas que eu tenho. Você é de sanzido, foi abandonado, não quer falar. Eu descobri essa história. Eu não vejo, não. Desculpa a história de mim. Bom, enfim. Eu sempre fui daquela treta de brasileiro e argentino. Eu sempre gostei. No esporte, de zoar. Eu era por isso que eu falei, eu gostava do pânico. É, nós fomos de uma geração de 90. Sim, que a gente zoava. Eu botava pilha em argentino, xingava a argentina. Eu fui gravar na Argentina, eu cuspia no chão. A gente fazia no pânico. Sim, eu fui gravar na Argentina com o Ceará. A primeira coisa que eu fiz, eu cuspia no chão. Adivinha só aonde nós estamos. Num motel. E por que nós estamos aqui, repórter, mesmo? Hoje nós vamos fazer uma sacanagem com bolinha. Um presente de páscoa. Eu, pelo menos, considero um dos meus melhores amigos. O meu também. O que nós vamos fazer? O Bola vai fingir que está bêbado, que acabou de chegar de uma balada. É, não sei, eu estou... Está bebaço. E está aqui no motel, uma mulher, não com a sua namorada, uma amante. E precisa de ajuda para que não seja revelado que está com uma amante aqui. O gran finale desta matéria, ele vai achar que vai encontrar que eu estou amante. Olha quem ele vai encontrar. Vai ficar muito pistola. Um verdadeiro coelhinho da páscoa, parabéns. Gostou do look? Está linda. Dá só um voltinho. O Fabinho está louco. Gostou, Fabinho? Legal. Será que o Bolinha vai gostar dessa surpresa? Vai amar. Eu acho que não. Era melhor ter trazido o Frota. Não, rapaziada, vou fazer a primeira ligação para o Bolinha, tá? Vamos ver se ele vai vir me ajudar ou não. Vou botar no Viva Voz aqui. Fala, Boleta. Fala, mano. Beleza? Beleza? O que você está com sua voz? Nossa, eu fiz uma p*** de cagada, né? Falei para a Pri que eu ia no evento e, meu, saí, bebi, fiquei, não, filha da p***. Estou aqui no motel com uma mulher que eu não sei quem é, irmão. Daqui a pouco a Pri vai me procurar, eu estou f*** de c***. Vá atende ela, que você com a sua voz dela. Vai ver que você vai também passar. Eu sei, cara, mas o que eu vou fazer, Bolinha? Tem que me ajudar, velho. Vem me buscar aqui, meu amor. Eu não consigo dirigir, velho. Eu estou gravando com as minas. Mas é rapidinho, por favor, velho. Aonde você está? Pera, vou ver aqui, pera, velho. Eu não sabia nem o nome do lugar que você está, velho. Não sei, pera. É motel, quilômetro 17 e... Uma hora, uma hora e pouquinho, bolinha. Não sai daí. Mas vai demorar, c***. Como é que eu vou largar a gravação? Fica quieto aí, não faz para ter uma caga. Não sai daí, tchau. Tchau, Bolinha, tchau. Boa bola. Mandou bem pra caramba, cara. Ele vai ficar muito pistola. Rapaziada, eu vou ligar de novo para o Bolinha. Vou falar para ele vir louco, todo desesperado. Com certeza, vamos finalizar a vida desse cão. Parece que o Bola está ligando. Fala, mano. Já chegou? É um boleto, eu comecei a gravar aqui agora. Caraca, velho. Vai logo, meu. Não, fica quietinho aí, c***. Eu estou quietinho, Bolinha, mas eu vou me c***, velho. Não, é só não atender o telefone. Eu sei, mano. Por favor, irmão, vem logo. Desliga o telefone que daí cai na caixa postal e a príncipe não se desliga. A tia está dormindo aqui, eu não sei nem quem é, meu. Vem logo, irmão. Fica aí, fica aí. Não, sai daí. Tá, vai logo, vai logo. Falou. Ele já está bravo. Eu acho que ele vai ficar muito doido, hein? Isso aqui, ela quer ver o Chico pegar fogo, velho. Ligar de novo, Bolinha, tá? Vamos lá. Estou tocando o telefone dele. Lá, 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 lá. Fé o Bola, ligando para ele. Fala, mano. Ah, fica tranquilo aí. Eu não estou mais aguentando ficar aqui. Estou terminando aqui, Bolinha, eu já vou para ele. Eu estou ficando... Vai logo. Eu vou largar a matéria agora. Eu sei, mas vai... Vem rapidinho e volta. Eu já vou, eu já vou, tá? Tchau, tchau. Já vou, fica aí. Desligou. Está pilhado, velho. Você vai ver a hora que ele chegar. Você está dando risada? Nada, a gente dá uma cenoura para ele ficar tranquilo. Começando a ficar com medo dessa história, mas vamos embora. Vou ligar de novo para o Bolinha, velho. Minha vingança de Pátio, velho. Você vai ver o coelho do capeta chegar aqui? Ô, mano, eu acabei de vomitar aqui, velho. Tá, eu vou aí. Eu não estou, juro por Deus, eu não tenho nem para quem ligar. Você é o meu melhor amigo, velho. Eu vou para aí, agora eu vou para aí agora. Eu tenho que ir embora, velho. Por favor, vem logo, vem logo. Vou ligar a criminal aí para mim, vai, não dá. Não dá. Desligou na cara, velho. Nossa. Vai lá, pregórias de ligar aí, Bolinha. Ele abandonou a gravação. Nunca vi ele abandonar uma gravação. Ele gosta muito bola mesmo, cara. Agora, toma aqui. Essa segunda trollagem, ele vai ficar muito pistola, velho. Vamos arrancar retrovisor. Olha o motoqueiro aqui, ó. Olha o motoqueiro ali, mostra o motoqueiro. Vai arrancar o retrovisor. Nossa, chutou. Chutou. Uma carinha de babo. Deve estar f*** pra caramba, cara. É ele, Caminho, ele. Bola. Fala, mano. Deixa eu te falar, estou chegando já, tá? Qual a parte você está? Pera, pera que eu vou ver que eu não sei. Pera um pouquinho. Pera aí, vou pegar a chave. Ainda bem que você veio, obrigado, viu, irmão? Não, pera lá, você está chegando aí. Só não está nenhuma cagada a mais. Já fez cagada demais. Pera, eu tinha a ver qual que é, que quarto que nós estamos. A chave, a chave. Pera aí, Bolinha. Quarto 15. Tá, faz um favor, está pra mim, consegue? Avisa na portaria que eu vou chegar aí. Ui, aqui, pai. Tá bom. Não, senão fica a mão, deixa eu entrar. Você já está chegando. Eu já estou, já. Não posso mais ficar falando do pedidozinho, tá? Tchau. Tá, obrigado, irmão. Vamos nos posicionar, vamos pra cama e vamos avisar na portaria que ele está chegando, tá? Chegando aqui, quilômetro 17 aqui da Raposo, já chegando no motel. Daqui a pouquinho, em todas as emoções, o reencontro de Bolinha e Ariadno. Bolinha, aquela cenoura enorme achocolatada já está na sua cama te esperando, tá? Legal, legal. O motel está ali na frente já. Vai entrar. Vamos nos posicionar aqui. O Durga é esse motel aqui, que você anda tanto, a hora que você vai fazer as coisas, você está cansado, você não consegue. Vou ficar pelada. O que você acha, Rabir? Legal. Legal. O que você acha, Rabir? 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 Chegou, chegou. Abre aqui, abre aqui, cuidado, vem cá, vem cá, o pessoal tirando pneu, mostra aqui, vai, tira, tira o pneu, vamos lá, vai, velho, como eu já fui. Não tô, se provar, tô amizade, eu fiquei muito feliz de você ver eu não buscar, de verdade, obrigado, velho, meu melhor amigo tá aqui, gente, ó, quebraram o retrovisor do meu carro, como quebrar o retrovisor? É sério que é isso? Ah, meu, vai com uma m***a, e foi, é surpresa, meu, eu larguei a matéria, velho, fica me expressando, tá muito preocupado com você. É surpresa pra você, bolinha. Vem cá, feliz Páscoa, qual o problema? Pera aí, irmão. É Páscoa, foi uma surpresa. Qual que é a páscoa? Não fui eu, você é meu amigo, velho, pera aí, bolinha, pera aí, velho. Tá descendo, tá descendo, vai, 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 não vai embora, irmão. Vem cá, é sério, ó. Vem, meu, meu, seu, velho. Ah, que isso não, é pra enfiar no vento seu. A bola tá viva ainda? Sério? Um dia você vai ligar pra mim, você vai tá fudido, você vai ligar pra mim, aí você vai ver se eu vou, seu trouxa. Não, mas eu tenho que ir, velho. Não, não vou, mas eu não vou nunca mais. Você vai embora, pera aí, meu. Vou ficar aqui, vamos fazer a p***a, eu, você e ele. Ela. Vamos? Não. Pera aí. Eu acho que você tá bravo. Verá que ele é, verá que ele é, olha a cabeleira do José. Verá que ele é, verá que ele é, verá que ele é, bolinha. Feliz Páscoa, bolinha. Feliz Páscoa, bolinha. Feliz Páscoa, bolinha. Corre o cabelo dele. Corre o cabelo dele. Pera aí, bolinha. Gostou do presente de Páscoa, bolinha? Gostou do presente de Páscoa? Gostou do presente de Páscoa, bolinha? Você vai como ir embora pra casa agora? Como é que você vai embora pra casa agora, bolinha? Quer que eu chame um táxi aqui, bolinha? Você tá f***a, Gustavo. Calma, eu vou com ele. Calma, bolinha, calma. Ele vai tomar um bolinho de su**a, Brau. Embora pé e p***a o su**a tá f***a, mano. A culpa é minha agora, só pra mim. A bola é teu amigo, pô. O cara vai embora a pé, velho. Pera aí, bola. Vai, pega um táxi pra ele lá, pô. O cara foi embora a pé, velho.